A Dalveni descobriu que é hipertensa depois de sentir uma dor forte no peito. Eu estava trabalhando numa fábrica de biscoito. Comecei a sentir muita dor no peito, dor muito forte mesmo, que eu não estava tentando nem respirar. Aí a minha cunhada trabalhava comigo, ela pediu o pessoal correndo lá para mim levar as carreiras no pronto-socorro, na emergência. Passou a tomar diariamente 50 miligramas de um remédio que virou companheiro inseparável já há 10 anos. Aonde eu vou está comigo, tá? Meu companheiro é esse aqui. Se você precisar sentir alguma coisa, você recorre a ele? Eu recorro a eles. Uma a cada quatro pessoas adultas sofre com pressão alta. Essa estatística se confirma aqui no carro de reportagem, com folga. Somos três aqui no carro, eu não tenho pressão alta. Rodrigo, nosso cinegrafista. Eu tenho pressão alta. Qual a sua idade? 28 anos. Wellington, nosso motorista. Eu tenho pressão alta. Qual a sua idade? 47. Isso acontece porque os nossos vasos sanguíneos envelhecem, perdem elasticidade. Isso tem a ver com a rigidez arterial, com o próprio envelhecimento. Isso vai fazendo com que as artérias vão ficando mais duras. E aí, quando o sangue passa, aquela elasticidade vai ficando cada vez menor e a pressão aumenta. É por isso que metade da população com mais de 60 anos sofre de pressão alta. Mas também é cada vez mais comum começar ainda na infância, por causa de hábitos ruins que também interferem. Excesso de sal, o ganho de peso, bebida alcoólica, sedentarismo, sono ruim, tudo isso vai acabar interferindo no aumento da pressão. O enrijecimento dos vasos leva a outros problemas. Dados do Ministério da Saúde mostram que mais de 380 pessoas morrem todos os dias no Brasil por doenças relacionadas à pressão alta. Ideal que até as crianças, na consulta com o pediatra, seja ferida a pressão. Pessoas que têm parentes hipertensos ou que têm obesidade, tiveram hipertensão na gestação, ou que são sedentários, consomem muito sal, todos esses têm um risco maior de ter hipertensão. Como é uma doença silenciosa, é preciso consultar um cardiologista pelo menos uma vez ao ano. A maioria não vai ter sintomas. Em casos muito raros, quando ela está em valores muito elevados, a gente pode ter dor de cabeça, mal-estar, pode ter um desconforto no coração. Mas geralmente, quando o paciente está sentindo isso, é relacionado a outra coisa. Então, o principal mesmo é a avaliação de check-up. É o que mais vai dar segurança para o diagnóstico. O tratamento nem sempre é com remédio. Às vezes, apenas a mudança do estilo de vida pode ser o suficiente. Então, uma pessoa que é muito sedentária ou começar a fazer exercício físico, uma pessoa que tem um hábito alimentar ruim, com muitos industrializados na dieta, muito sal, diminuir ou reduzir a bebida, isso tudo faz diferença. É claro que cada medida tem o seu limite. E pode ser que a gente precisa realmente entrar com os medicamentos. e depende também do estágio da doença. Já que estou aqui no consultório, não custa conferir. Pressão ótima, 11 por 7. Mesmo conversando, quando a gente conversa, ela aumenta um pouquinho. Mas está ótimo. Já sei no teste. Aprovado. 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 Aprovado.